Boa tarde, eu sou Maria Carolina, coordenadora do curso de graduação de odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da UF, e vamos continuar o nosso terceiro bloco com a presença ilustre da professora Evânia, onde vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Professora Evânia, enquanto coordenação de curso, hoje nós temos aí uma preocupação muito grande com a implementação das diretrizes curriculares nacionais e com a resistência do nosso corpo docente, do nosso NDE, de implementar as novas diretrizes que visam cada vez mais a participação do SUS e a formação do nosso egresso como um aluno, como um profissional generalista, com a ação no SUS. Como que a senhora pode, na realidade, complementar essa fala, essa discussão em relação a esse tema? Perfeito. É uma pergunta muito interessante, professora, porque não é uma pergunta daqui. É uma pergunta recorrente nas instituições públicas federais. Eu, recentemente, falei em uma instituição para os docentes e, inclusive, levei um artigo sobre a resistência. Quais são os sentimentos? O que motiva a resistência? E, de forma geral, nessa leitura, me chamou muito a atenção, eu gostei muito, ela traz que, normalmente, nós resistimos por medo do desconhecido. E traz também o impacto negativo do jogo de forças, quando isso se transforma num campo de disputa. Então, o que eu tenho dito para os coordenadores dos cursos onde se observa, né? Esse posicionamento, em geral, de um corpo docente mais experiente, que pensa, ah, no meu tempo era melhor, eu me formei melhor, né? É a conversa franca. A conversa franca no sentido, se você não se sente apto a ir para a clínica, bom, vamos ver como você pode participar. Mas, por favor, não trace um currículo oculto, não jogue no sentido oposto. Então, eu acho que a sensibilidade do coordenador de identificar as resistências, de chamar as pessoas, conversar, explicar e saber quais são os seus receios, é muito importante. Sim. Porque essas pessoas vão passar. Nós vamos passar. E nós vamos deixar aí uma geração de profissionais que precisam da conta das demandas da nossa sociedade. A odontologia, por exemplo, no meu período de exercício, ela era uma odontologia praticamente zero no SUS, exodontias. Com a certeza. Basicamente, então, deixando uma geração de bangelas, como músicas falam. E a odontologia só era acessível para pessoas de muito boas condições financeiras. Sim. Então, hoje nós temos, claro que tudo, nada na vida é tão bom que não possa melhorar. Mas nós temos um sistema de saúde único no mundo, que fornece atenção primária e secundária e terciária em saúde único. Em saúde único. Maravilhoso. Então, nós precisamos formar recursos humanos que sejam incapazes. Aptos para trabalhar exatamente ali. Exatamente. Isso mesmo. E essa é uma preocupação realmente, como você estava falando, né? Os tempos mudam e a gente tem que acompanhar. E nós servimos de inspiração para os nossos alunos. Mas nós, eu sempre coloco isso, precisamos formar eles melhores do que nós fomos. Com certeza. E a gente deseja isso. A gente quer que eles sejam melhores. Quando vem um aluno falar, né? Eu gostaria que você... Não, você não tem que ser como... Você tem que ser melhor do que eu. Porque outras oportunidades, outra geração, outro acesso, tudo mudou. Com certeza. Então, isso a gente tem que acompanhar. Então, essa fala foi muito importante, essa... Acho que a palavra que você usou foi a melhor. É a sensibilização, né? Realmente daquele docente, mas que ele precisa colaborar dentro daquela realidade dele e acompanhar realmente a nossa evolução. E veja, é tão interessante. A nossa experiência na Federal do Rio Grande do Sul, ela veio já das primeiras diretrizes. Nós fizemos uma grande mudança com a clínica integrada, sem nenhuma clínica e nenhuma pré-clínica de especialidade. E foi um processo muito perigoso, muito discutido, muito caloroso. E foi tão interessante, ao longo do tempo, ver como tudo deu certo. Sim. Como todos os receios, né? Então, uma das coisas que os professores, né? Das áreas mais duras restauradoras... Eu tenho muitos amigos nessa área. Me perdoem de falar assim, mas é onde existe uma visão muito técnica da complexidade dos procedimentos. Sim. Então, por exemplo, se é importante um aluno fazer uma faceta, é muito bom. Sim. É muito importante as pessoas serem felizes, terem estética, é ótimo. Mas quantas pessoas nesse país têm acesso a fazer uma faceta? Então, o sistema nacional de ensino, sistema que é público, o sistema é público independente se a instituição é pública ou privada. Então, esse sistema, ele precisa se preocupar em atender à sociedade. Aquela pessoa que quer fazer uma especialidade super avançada, ela vai seguir no lado senso. Com certeza, né? Então, é isso que os professores precisam entender. O que faz um generalista? E eu recomendo... Existe um livro, A Odontologia no Sistema Único de Saúde, é um livro de capa verde. Lá tem todas as competências de cada uma das áreas da odontologia. E acho legal que as áreas consigam trabalhar esse conteúdo e entender o que é prioritário. Prioritário. Exatamente. Então, vamos ter esse trabalho aqui já no nosso NDE. É muito bom. Então, continuando, professora Vânia, uma outra pergunta que também é uma preocupação para os nossos alunos, principalmente os concluintes que vão enfrentar o mercado de trabalho, é quanto o crescimento do quantitativo de cursos que a gente tem hoje sendo ofertados, principalmente acumulados em determinadas regiões, como a região sudeste, uma delas, que a gente vê muitos cursos sendo criados assim desenfreadamente. O que, e aí gera o que no nosso aluno? Uma ansiedade. Nesse que está saindo, que vai ter um trabalho quase que dobrado, comparado com o que a gente teve, de enfrentar um mercado de trabalho que a cada semestre ou a cada ano, né, dependendo, são despejados, né, novos cirurgiões dentistas. Então, eles se veem numa situação muito complicada enquanto é um mercado de trabalho, porque são muitos dentistas sendo colocados no mercado. Mas isso, né, vem da realidade da criação de cada vez mais cursos universitários na área de odontologia. O que realmente a senhora pode aí nos falar sobre esse crescimento? Perfeito. A gente tem estudado isso muito de perto, especialmente pelo envolvimento com a ABENO, né? Nós fizemos uma publicação no início de 2020 e temos acompanhado desde então. Algo que tem acontecido muito interessante e tem sido uma oportunidade para que eu me aprofunde nesse tema é o convite, vamos dizer assim, é o papel dos conselhos regionais nesse processo. Os conselhos não têm absolutamente nenhuma ingerência na questão do ensino, pela legislação. A ABENO também não tem voz de regramento. Ensino, abertura de curso, em qualquer instância, é dado pelo Conselho Nacional de Saúde, um órgão supostamente de representação popular. O que acontece é que esse sistema está sofrendo uma ampliação que é exponencial, né? A gente vê uma curva enorme, mas o universo é sábio. O número de vagas ociosas está aumentando na mesma proporção. Então, graduandos, formandos, estudantes, não se preocupem. Apesar do aumento enorme do número de vagas, isso não está se refletindo no número de formandos. O Brasil não tem necessidade desse número de cirurgiões dentistas. Ele tem necessidade de um sistema remuneratório adequado, um sistema de fixação nas regiões de maior necessidade. Então, fiquem tranquilos, façam a sua graduação com toda a seriedade possível, aproveitem todas as oportunidades. Sejam bons profissionais, que o futuro será bom para vocês. Exatamente. E até aproveitando como mensagem até para todos os alunos aí que estão comigo nessa caminhada, os acadêmicos, é que nós temos uma geração muito ansiosa, de muita ansiedade. Porém, ainda mais pós-pandemia, onde a gente teve que parar, fazer um ensino mediado por tecnologia, ensino híbrido, enfim. E depois nós precisamos dar aquela retomada. E, obviamente, tivemos um atraso, um prejuízo acadêmico, que hoje nós já retomamos. Mas o que eu sempre falo, preocupe-se com a sua trajetória acadêmica, aproveitar as oportunidades todas que a universidade oferece. Não só ali no frequentar a aula, mas é o ensino, a extensão, a monitoria, a pesquisa, o convívio, as ligas, os pets, o convívio, de uma maneira geral, que depois não pode voltar atrás. Exatamente. Então, isso é fundamental também a gente colocar na cabeça do estudante. Muitos quiseram pedir antecipação, vou correr, vamos lá, quero correr. Quantas reuniões de colegiado fizemos para que a gente pudesse tentar agilizar? Mas não é esse o caminho. O caminho é a gente realmente colocar o aluno com a consciência do aproveitamento, né, professora? Olha, só muda o endereço. Só muda o endereço. As angústias, é óbvio que a gente entende super bem. Para um jovem de 20 anos, 2 anos foi um percentual enorme da sua vida dentro de casa. Para nós, menos jovens, já foi super difícil. Então, a gente compreende super bem todas as angústias, mas a gente precisa ter noção do que foi a pandemia, que ela foi muito maior. O problema foi muito maior do que o tempo que a gente levou para se formar. Então, infelizmente, nós perdemos muitas vidas, muitas pessoas. Nossa, a gente vai a São Paulo e vê ainda o reflexo do desemprego de pessoas durante a pandemia na situação de rua, né? Como isso está complexo. Quantas pessoas perderam seus negócios, né? Então, o que a gente precisa entender é que aconteceu, passou. Muita gente aproveitou, inclusive, esse momento para crescer. Para crescer. E cresceu aprendendo outras coisas, né? O que me preocupa muito é essa tendência dos grandes grupos educacionais privados a quererem pegar carona na pandemia e oferecer odontologia EAD. Então, acho que isso é importante explicar para os alunos. Porque, assim, todo mundo, quando a gente fala odontologia EAD, dá risada e diz não, mas isso é ridículo, isso é impossível. A modalidade EAD significa o seguinte, toda a teoria à distância e tudo que é laboratório, prática, clínica, na forma de estágio. Então, é uma massificação do ensino. Isso, sim, preocupa porque abre 3 mil vagas para um único curso. em EAD na saúde. Então, isso, sim, nos preocupa pela falta daquilo que a gente mais preza na formação universitária. O desenvolvimento de um indivíduo cidadão. Ele precisa conviver com outras pessoas, aprender pelo exemplo do que é certo, do que é errado. Criar sua capacidade de argumentação, do contraditório, aprender a democracia, né? De que a maioria vence. Todas essas coisas são super importantes. E a universidade, e uma universidade pública com toda a sua diversidade, traz oportunidades que são únicas, que mudam muito mais do que a formação técnica, né? Da área específica, mudam a construção daquela pessoa como cidadão, como indivíduo. Então, essas oportunidades, vocês têm que aproveitar todas, sim. Sempre é tempo de começar. Muito bem colocado, professora. Excelente esse gancho aí com EAD, que realmente gera uma confusão e a gente precisa ter esse esclarecimento. E, para a gente finalizar nosso terceiro bloco, nosso papo, vamos falar sobre também um tema que a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, não é de hoje, isso eu acho que já tem, acho que uns 10 anos que já se fala. Eu acho. Sobre isso daí, mais ou menos, uns 8 a 10 anos que já se fala sobre a incorporação da extensão no currículo de todos os cursos. Isso foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo falava, mas é só o meu doutor disso, não. Isso é uma diretriz nacional. É uma diretriz nacional, são para todos os cursos que precisam realmente colocar 10% da sua carga horária para a extensão. E nesse ano de 2023, nós tivemos, de fato, a incorporação da extensão dentro do nosso currículo. E aí eu fico me perguntando que nós já fazíamos a extensão, né? Nós nunca deixamos de realizar como um pilar a extensão dentro da universidade. Mas o que a gente pode esperar a longo prazo dessa incorporação enquanto parte real do currículo? Perfeito. Os cursos da área da saúde já estavam muito próximos de uma das formas de extensão, que é a assistência. Quando a gente pega o Programa Nacional de Extensão Universitária, a gente vai ver que as ações, projetos de extensão, podem ser de diversas naturezas. Desde que seja ouvida, seja olhada a comunidade e se traga uma resposta para ela. Então, nós temos uma série de situações que podem ser aceitas dentro, inclusive, da resolução. Eu sou péssima para números, mas para a resolução que estabeleceu esses 10% em todos os cursos de graduação. E eu vejo assim, alguns países, quem faz uma instituição pública, precisa trabalhar um tempo, certo? Para retribuir. Eu vejo a extensão de certa forma, assim, dessa maneira. E o que eu espero em 10 anos, 15 anos, é muito difícil falar isso, porque com essa coisa da tecnologia mudando tanto, né? Mas, digamos, na ordem natural das coisas, eu esperaria que houvesse um entendimento maior das instituições a respeito do que realmente é extensão, né? Que o estudante tem que estar trabalhando para a comunidade, a partir de um diagnóstico, de uma necessidade. Então, talvez na odontologia a gente pudesse avançar. Por exemplo, com esse maravilhoso estúdio, fazer um trabalho de esclarecimento sobre as lamentáveis fake news que têm aparecido nas redes sociais da odontologia. Seria uma excelente atividade de extensão para que os estudantes, inclusive, fossem ouvir as pessoas. Gravidades estragam os dentes, essas coisas que a população, hoje, todo mundo tem um celular e seria uma excelente maneira de se chegar na população. Então, eu espero isso a médio prazo. Que se saia um pouco só da extensão assistencial, que são as nossas clínicas integradas, né? E que se criem projetos, né? Que sejam mais criativos, mas, enfim, que possam trazer novas perspectivas para essa situação. De conscientização, né? Projetos, talvez, de conscientização. E aí, mais uma vez, vinculados, procurar sempre vincular ao SUS, né? Vinculando ao SUS. Temos tantos temas que a gente pode tratar em relação a esse assunto. E aí, eu acho que, a longo prazo, a gente realmente vai ter esse trabalho incorporado enquanto cargo-horária, né? Enquanto cargo-horária, não só assistencial. Bom, eu acho que estava bom para mim já. Eu fiquei super satisfeita com a presença da professora Vânia, que, para mim, é um exemplo, né? Assim, que comandou há tanto tempo a Abeno, mas ainda tem uma voz muito ativa na Abeno, que é a nossa referência, onde a gente tem que seguir. Então, foi um prazer muito grande conversar com ela aqui hoje, nessa tarde, ok? Muito obrigada, professora, pela oportunidade de estar aqui e conversar, né? Com a comunidade de estudantes de graduação, pós, dos docentes e dos técnicos administrativos dessa instituição. Muito obrigada. Obrigada.